Folha Verde tem de bom, qualidade, atendimento, preço baixo, inovação O açougue destaque do ano, Supermercado Folha Verde Completo como você merece Aproveite as super ofertas da Semana da Pesca ao Piauçu Arrozaelha Agulhinha 5,7kg, 7,98 Veijão Sapeca 2,76kg, duas lojas em Autônia Caminho de prêmios pra você, Supermercado Folha Verde No Folha Verde tem de bom, qualidade, atendimento, preço baixo, inovação Planificadora mais completa, Supermercado Folha Verde Completo como você merece Aproveite as super ofertas da Semana da Pesca ao Piauçu Cerveja Antártica Lata, 350ml, 95 centavos No sábado, leite longa vida lático, 1,69 litro Duas lojas em Autônia De prêmios pra você, Supermercado Folha Verde De prêmios pra você, Supermercado Folha Verde Sí, Supermercado Folha Verde E aí De prêmios pra você, Supermercado Folha Verde E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto